Começa-se a ouvir a batucada e a festa começa. É o anúncio do Carnaval em São Vicente, Cabo Verde. As figuras obrigatórias do Carnaval Cabo Verdeano, os mandingas, saem sempre ao domingo, um mês antes do dia dos desfiles oficiais e vão arrastando multidões até ao denominado Enterro dos Mandingas, o que acontece no domingo a seguir ao Carnaval. Nós não tivemos nenhuma opinião de transmitir, nós não pescai alegria, diverti, estou de sapo. Para nós ali é uma forma de não divertir, uma forma de estou de sapo, que era uma coisa que praticamente, de mim mesmo, já me tê-lo na coração. Vou falar a verdade, o Mandingas de Ribeirão é um patamar lá arriba. Eu bem dizer, tanto foliões que estão para nós atrás, é um bocadinho complicado. Nunca se vejo explicado, mas acho eu que há milhares de pessoas. Então, uma coisa, pronto. Minha muda que eu nunca vá para, pronto, sempre a boca pode invitar-lhe. Que é pedir, a boca da pessoa hoje, que é para pedir dinheiro. Ela é uma coisa muito rara que eu posso invitar, sempre que aparecer um, na medicina, que aparecer um, é que te pedir, vou entender. Ela é uma coisa que eu não vou te poder invitar, que às vezes te acabar para ficar para trás, estabelecer as moedas, vou entender. Então, ela é uma coisa difícil para eu tentar acabar com aquilo. Eu vou te conseguir próprio. Sim, nós que ela aqui é o nosso objetivo. Cada dia vai voltar-lhe mais forte. E, uma hora que nós estou lá, cada dia vai ganhar um patamar mais alto. O que nós cantores, Paul Bloch, está a dizer, Mendinga é que tem preto no branco. Mendinga é toda gente. E Ribeira Bode, nós nunca temos conta, nunca tem aquele maio, está a dizer, não. Aquele Mendinga, ela é de tal zona, não. Nós não aceitamos tudo. Desde que ele vem respeito e comportamento, aceitamos tudo. É uma coisa inexplicável. É uma sensação que um bocadinho pode explicar mesmo. É alegria. É tipo amor, amor a um clube. E não tem um jogo de futebol, tem amor àquele clube. E amor à Mendinga também. Os desfiles atraem não só os locais, mas também os turistas, tornando-se numa fonte de rendimento. Existe o turista que te procura a nós, por acaso. Inclusive, lá fora, às vezes, todo com os dois, te espera a nós. Toda a União, Mendinga, praticamente grinha assim, na zona de Ilher Madeira, Ribeira Bote. Ele dizia assim, fora ou de zona também, que é de bem pessoas, de outra zona. Ele é um fundo de rendimento, um bocadinho, um bocadinho de família, mãe de família. Então, até, ele está a gerar uma economia fora de certo. Toda a gente desganda em mim, está a dizer, por acaso, me põe a venda na cabeça, me acabar para vendê-lo, graças à Mendinga. Esta manifestação acredita-se que chegou ao país, nos anos de 1940, das ilhas do arquipélago dos Bijagós, na Guiné-Bissau, e também de São Tomé e Príncipe.